Esse é o Ancaps, e a gente vai falar da mais nova acusação contra Bolsonaro. Parece que ele recebeu dinheiro de uma pirâmide financeira. Olha só como é que eles estão querendo fazer a coisa aqui. Estão querendo dizer que o Bolsonaro que estava por trás da Atlas Quantum, que a Atlas Quantum foi um esquema para beneficiar Bolsonaro. É isso que eles estão falando aqui. Eu vou explicar para vocês a lógica que tem por trás dessa ideia torta deles. É lógico que não tem nada disso aí, mas é aquele negócio. É o que eu falo para vocês, eles querem de todo jeito achar coisas contra Bolsonaro. Eles não suportam o fato de que a população não acredita nessas lorotas que eles estão fazendo aí. Essa tentativa de dizer que ele é culpado de roubar joias e não sei mais o quê. Ficam tentando inventar coisas novas. E agora foi isso aqui. Um investidor lesado pela Atlas Quantum está dizendo que o Bolsonaro recebeu 600 mil da Atlas Quantum. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Eu ainda estou sem o meu sistema aqui para acreditar as pessoas, mas agradeço a todo mundo. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. O Matheus Miller Ferreira de Abreu foi a CPI das Pirâmides Financeiras ontem. Ele é do grupo Valkyria. E ele falou que ele perdeu dinheiro na Atlas Quantum. O que era a Atlas Quantum? A Atlas Quantum era um serviço de investimento em Bitcoin que tinha um robô de arbitragem. E veja, realmente no mundo cripto muita gente chegou a ganhar dinheiro com arbitragem. Mas isso foi muito no início dessa história toda. No momento que a Atlas Quantum foi criada, já era muito difícil você conseguir ganhar dinheiro com arbitragem. O que é arbitragem? Arbitragem é você aproveitar a diferença de preços entre corretoras diferentes. Então, por exemplo, aqui no Brasil você tem várias corretoras. Tem a Mercado Bitcoin, tem a Binance, tem várias outras aí. Aí vamos supor que em determinado momento do dia a Binance está vendendo bitcoins a 100 mil reais. E a Mercado Bitcoin, por exemplo, nessa situação hipotética, está comprando bitcoins a 105 mil reais. Então você compra o Bitcoin na Binance a 100 mil reais e vende a 105 mil na Mercado Bitcoin. Aí pega esse dinheiro, compra de novo na Binance e vende no mercado. Compra na Binance e vende no mercado. Entendeu? Você aproveita a diferença de cotações entre as várias corretoras para ganhar dinheiro. Hoje em dia, isso é muito difícil de acontecer. No mundo inteiro, as cotações estão mais ou menos na mesma faixa. E como toda corretora compra um pouco abaixo e vende um pouco acima, é impossível você ganhar dinheiro com arbitragem hoje em dia. Ou é muito difícil. Em tese pode acontecer, mas é muito difícil isso. Mas no início da história do Bitcoin, como ainda não era um mercado tão dinâmico quanto é hoje, ainda tinha essa situação, ainda acontecia casos de você ter uma corretora que vendia num preço alto e outra que comprava num preço baixo. Você fazia essa arbitragem, comprava e vendia nisso daí, circulava o dinheiro, ganhava um dinheirão. Muita gente ganha o dinheiro. Primeiro, o Sam Bankman Friedman, que era o cara do FTX, ele ficou rico com esse tipo de coisa. Ele fazia arbitragem entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Ele comprava Bitcoin nos Estados Unidos e vendia na Coreia do Sul. E aí ficava circulando, isso daí ganhou dinheiro pra caramba com isso. Foi como ele começou a coisa toda. Depois deu golpe, mas ele começou a fortuna dele de forma legítima. Podia ter parado ali. Enfim, o robô da Atlas Quantum dizia que fazia isso. Eles tinham um robozinho que ficava pesquisando preço em várias corretoras no mundo todo e ficava fazendo arbitragem. Sempre que detectava que um valor estava maior e menor do que o outro, ele ia lá, comprava numa, vendia no outro e coisa e tal. E aí, se você quisesse, você botava o seu Bitcoin lá e quando eles detectavam esse tipo de coisa, eles usavam o seu Bitcoin pra fazer a arbitragem ali. Só que esse tipo de coisa tem um problema sério, que é o seguinte. Como eu falei pra vocês, no final das contas, se você tem uma possibilidade de arbitragem, você não precisa de muito dinheiro pra ganhar dinheiro em cima disso. Você circula o dinheiro, né? Você circula os Bitcoins ali e você ganha dinheiro sozinho nisso. Então, não fazia muito sentido esse negócio da Atlas Quantum. E, de fato, aparentemente era um golpe. Não era um esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide é quando você fala pra uma pessoa trazer duas pessoas pro seu negócio e aí, né, isso que é esquema de pirâmide. Era um esquema Ponzi, né? O que é o esquema Ponzi? Você promete rendimentos pras pessoas, as pessoas acreditam em você, elas vão botando dinheiro nesse seu investimento, elas veem o numerozinho crescer. As poucas pessoas que tiram o dinheiro, você paga com aquelas que estão entrando com dinheiro. Então, na verdade, você não tá tendo lucro nenhum. E você tá pagando quem sai com quem entra. E enquanto isso tá crescendo, tá ótimo. Enquanto tá crescendo, tá uma maravilha. Tá entrando mais gente do que saindo. Então, né, não dá problema nenhum. O cara tá só ganhando dinheiro. No momento que o pessoal começa a sair, no momento que o pessoal começa a não confiar na coisa, começa a sair. Aí a coisa desaba porque eles não têm dinheiro pra bancar o pagamento de todo mundo. Aparentemente foi isso que aconteceu lá no caso da Atlas Quantum, né? E aí, ele fala aqui sobre o caso, né? O Atlas Quantum, o esquema de pirâmide criminoso fundado por fulano e beltrano e coisa e tal. O golpe que dizia ter um robô milagroso capaz de realizar trades em cripto sempre com lucro. Como eu falei, era um robô de arbitragem. E acabou em 2019 deixando um rombo de 7 bilhões de reais, não de dólares. Olha só, muito dinheiro. E aí, o que ele falou aqui? Parece que essa empresa contribuiu pra campanha do Bolsonaro. O que me chamou a atenção é doação de 60 mil reais para Bolsonaro através de advogados e pessoas ligadas à diretora da Atlas Quantum. A diretoria da Atlas Quantum, né? Então, parece que não foi a Atlas Quantum que doou pro Bolsonaro, mas algumas pessoas ligadas à Atlas Quantum fizeram doações para Bolsonaro. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui? Eles estão querendo implicar Bolsonaro no caso da Atlas Quantum. Esse é o desespero dos caras. Bom, 600 mil reais dentro dos valores que tinha ali na Atlas Quantum é nada no final das contas, tá? E também não quer dizer nada. Isso aí pode ser. O mais provável é que tinha gente dentro da Atlas Quantum que estava torcendo pelo Bolsonaro. Um monte de gente no Brasil estava. Todo mundo preferiu o Bolsonaro em 2018. Então, as pessoas doaram dinheiro pro Bolsonaro. Quer dizer que esse dinheiro saiu, que foi o Bolsonaro estar por trás disso e coisa e tal? Não, não quer dizer nada. Mas repara como é que o pessoal está querendo achar alguma coisa contra ele, né? É aquele dilema que eu falei pra vocês, né? Nada cola no Bolsonaro pra esse pessoal. Por quê? Porque eles estavam acostumados, a imprensa tradicional brasileira, a imprensa socialista tradicional brasileira, estava acostumada. Quando ela quisesse queimar alguém, algum político, ela fazia uma campanha contra aquele político. E como você só tinha informação centralizada dessa mídia tradicional, queimava a pessoa completamente. Eles tinham essa capacidade. Eles conseguiam destruir a pessoa completamente, né? E com o Bolsonaro isso não funciona, porque fica claro pra todo mundo. Mas o que mudou não é que Bolsonaro seja uma super pessoa, ou que os bolsonaristas sejam tão amantes do Bolsonaro, que não mudam de ideia. O que mudou foi o fato de que você tem agora a informação descentralizada e distribuída. Da mesma forma que você tem a imprensa tentando levantar essas coisas, você tem o outro lado. Eu e mais um monte de outras pessoas explicando o absurdo que é essas acusações que eles colocam contra o Bolsonaro, que não tem nenhum fundamento, né? Aqui, por exemplo, eles estão falando aqui também que, ah não, que é suspeita, é que esse dinheiro que era dado pra políticos era pra abafar, pra não fazer a investigação. Olha só, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele ganhou em 2018, mas ele só tomou posse em 2019. Em 2019, a Atlas Quantum já tava mais suja que pau de galinheiro. É verdade, ela quebrou totalmente em 2019, mas desde o final de 2018 ela já vinha mal das pernas, né? Porque lembra, o último grande ciclo de alta antes de 2020 foi em 2017, né? Então o Bitcoin teve um grande ciclo de alta em 2017 e daí quando começou a cair desse ciclo, é aquilo que eu falei pra vocês, enquanto o pessoal tá entrando na coisa, tá querendo investir em Bitcoin, né? Em 2017 tava tudo bem com a Atlas Quantum. Quando chegou 2018, que o Bitcoin começou a cair, o pessoal começou a querer tirar o dinheiro e aí é que deu o problema com a Atlas Quantum. Então é verdade que ela só fechou de vez em 2019, mas ela já vinha antes, já vinha mal das pernas antes disso, então não tem porque o Bolsonaro está querendo ocultar a investigação sobre a Atlas Quantum, não tem lógica nenhuma isso. É mais um exemplo desse tipo de coisa, deles quererem a todo custo achar alguma coisa contra Bolsonaro, né? Tem uma outra aqui também, que chega engraçado, que parece que o Brasil requisitou aos Estados Unidos ajuda pra identificar coisas erradas com Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, que ele teria mansões aqui nos Estados Unidos. O Cid, o Mauro Cid, teria comprado casas e mansões. Cara, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. O Mauro Cid, ele é próximo a Bolsonaro? Era. Mas esse nível de coisa... E a família do Mauro Cid tem dinheiro. Eles têm casas aqui nos Estados Unidos, né? A família dele tem, sempre teve. Então essa ideia de que ele comprou apartamento, comprou casa no nome do Bolsonaro e coisa pra ser laranja do Bolsonaro, isso não tem lógica nenhuma. Olha o nível que eles estão chegando em termos de desespero pra achar alguma coisa contra Bolsonaro, né? Chega a ser engraçado isso daí. É lógico, isso não vai parar. Mas, ao contrário, vai ficar cada vez pior. Eles vão cada vez mais ficar mais criativos, mais achando coisa. Daqui a pouco vão falar que Bolsonaro é responsável pela morte dos aliens de Cusco, né? Do Peru e não sei o que lá. E ele que destruiu os discos voadores e não sei o que lá. Eles vão partir por isso daí. Eles estão no desespero completo. Não vão conseguir nada, mas o desespero tende a aumentar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.